Meu nome é Renato Feio, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa e sou herpetólogo. Estamos aqui participando do 9º Congresso Brasileiro de Herpetologia, aqui em Campinas. E é uma oportunidade excelente de reativar contatos, rever amigos, proporcionar experiências para os alunos, eles poderem apresentar seus próprios painéis, verem referências de trabalhos que eles são acostumados a ler, ver os pesquisadores que publicaram esses trabalhos. Então, o Congresso é sempre uma oportunidade de interação, de troca de ideias, de relacionamento. E eu sinto uma satisfação muito grande em participar de congressos que ocorrem apenas de dois em dois anos. Então, nesse congresso especialmente, a gente está tendo até uma oportunidade interessante, porque eu estou trazendo três livros para mostrar para as pessoas. Ainda estamos lançando alguns livros e fazendo novas amizades. Então, meu depoimento é essa alegria e esse momento ideal de fazer essa sociabilização com nossos colegas herpetólogos. Obrigado.